Salve galera Sayajin, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal preferido da internet e se inteira. E com a chegada eminente de Dragon Ball Sparking Zero, as pessoas me perguntam se eu vou abandonar, esquecer de vez e parar de gravar conteúdos referentes a Tenkaichi 3. E desde já é claro meus manos, já quero tranquilizar os senhores aí de que não, tá? Eu vou continuar sim gravando bastante conteúdo sobre Tenkaichi 3. Só que assim, com a chegada de Sparking Zero, não tem como dizer que eu vou sim focar bastante nesse jogo pelas próximas semanas, tentando sugar e urubuzar o máximo de conteúdo que eu puder desse jogo maravilhoso. Então não, não vou parar de trazer nenhum conteúdo de Tenkaichi 3, talvez até diminua um pouco a frequência porque eu vou focar agora um pouco em Sparking Zero. Mas eu vou sim continuar jogando as ranqueadas online Tenkaichi 3, vou continuar trazendo todo e qualquer mod que eu encontrar na internet. E aliás, esse é o tema do vídeo de hoje. Na semana passada eu trouxe aqui pra vocês o que seria o último mod do nosso queridíssimo e amado Luquinha. Porque, diferente de mim, ele vai sim abandonar o Tenkaichi 3 de acordo com as palavras dele, né? Mas olha só, a gente tem aqui mais uma ISO do Luquinha. E tudo bem, não é um lançamento, não é uma ISO nova. Porém, ele lançou um último update, uma última atualização nesse mod aqui. E quem diria, né? Quem diria logo ele, Luquinha. Um grande fã, um grande amante de Dragon Ball GT. Temos aqui então, galera, o último update, a última atualização que o Luquinha lança em seu último mod, talvez, de Tenkaichi 3. Eu não gosto de ficar pensando sobre isso, sabe? Eu não gosto de ficar achando que, ah, esse aqui é o último trabalho do Luquinha no amado e maravilhoso Tenkaichi 3. Eu prefiro não ficar pensando sobre isso. Eu prefiro achar, né? Eu prefiro imaginar que o Luquinha não vai abandonar nunca esse jogo. Eu prefiro achar que é muito mais fácil que o Luquinha faça uma maratona zerando Tenkaichi 2. Eu acho mais fácil o Luquinha zerar Tenkaichi 2 hoje e agora do que realmente abandonar Tenkaichi 3 em definitivo para sempre. Ao menos é isso que eu gosto de pensar, tá? Galera, tem algumas imagens aqui que tá destruando um pouco. Por exemplo, essa imagem aqui é porque isso aqui é de um pack de texturas de um outro mod, tá? Eu acabei esquecendo de desativar. Mas olha só, ele falou pra mim que seria interessante o analisar esse podio aqui com uma certa calma porque eu vou acabar me surpreendendo, talvez, com alguma coisa que eu vou acabar encontrando aqui. Vamos ver, né? Dizendo ele que eu ia me surpreender. Ia ter aqui uma coisa a mais, uma coisa a menos. Isso aqui é a filha do Curirin, né? Assim, Curirin, eu acho meio complicado. Deixa eu só desativar aqui essa textura, vai. Pronto, agora sim. É, vamos lá, Curirin, eu acho um pouco estranho, né? Eu não sei vocês, mas, mano, meu Deus, só colocaram um bigode aqui, não é? Eu não sei vocês, mas eu acho no mínimo questionável tu colocar o nome de uma ex-pretendente tua como o nome da sua filha com uma outra pessoa. Eu acho isso problemático, eu não sei vocês, tá? Eu não sei vocês, eu sei se eu tô aí sendo chato, mas é... Estou passando a calma. Estou passando a calma, tá bom? Beleza. E, galera, tem mais uma gameplay de tem Kaixi 3 que é... Que eu tenho que lançar aí no canal, que já tá gravado. Inclusive, eu gravei semana passada e eu não pude soltar ainda, porque eu acabei esquecendo de soltar. Com todo esse alvoroço aí de Sparking Zero, Sparking Zero, eu acabei não editando a tempo. Olha só. Ah, isso aqui é... É... Revividos, né? Ora, revividos. Ora, revividos. Pronto, tem até o Yakum aqui, cara. Todo mundo revivido aí. Meu Deus. Cell New Form. Cell Hell New Form. Aí sim, hein? E tem o Freeza Hell New Form também. Eu tenho medo, viu? Eu tenho medo dessas coisas aí. Ah, vamos prosseguindo aqui, então. Os dragões aí, né, cara? Dragon Ball GT é meio... Dragon Ball GT é meio... Meio peba, né? Goku Jr. aí. Goku Jr. Super Saiyajin. Beleza. E acabou. Goku 100 anos depois. Goku 100 anos depois Super Saiyajin. Goku 100 anos depois Super Saiyajin 2. Goku 100 anos depois Super Saiyajin 3. Ah, coisa boa, viu? Coisa boa. E acabou o mod, né? Acho que acabou o mod aí. Tem um random aqui também. Vamos lá, então. Vamos jogar aqui com esse Goku 100 anos depois. Eu vou transformando. E vou colocar o Goku Jr. aqui também. Já fazendo aquela breve homenagem ao Dragon Ball Daima. Aí sim, viu? Dragon Ball Daima. Let's go, então. Colocar aqui esse Cell. Cell Hell New Form. E colocar também aqui o Freeza Hell New Form. Temos aqui as músicas do Dragon Ball Sparking Meteor, né? Coisa boa. Vou colocar aqui o Yakun também. Esses mods do Luquinha, geralmente, eles têm pouco HP. Então dá pra fazer um 2x5 aqui. Em nome da brincadeirinha. True Form. Vamos colocar também o Android 17, né? Em homenagem aos esquecidos do Sparking Zero. Esquecidos por enquanto, né, mano? E, ó. Musiquinha calma, musiquinha tranquila pra gente meio que fazer aqui uma... Não, não... Galera, não é despedida, tá? Não, não é despedida de gameplay clássica, não. A gente vai continuar tendo nossas gameplays clássicas. Não se preocupem quanto a isso. Let's go. Nossa, essa forma aí nova do céu tá muito feia, viu? Pra dizer no mínimo. É, os mods do Luquinha, como sempre, né? Aquele HPzinho mais honesto, lá o Mild. Ah, calma aí, cara. Não gosto de dar TP disso, mano. Ai, 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 ai. O ataque é esse, cara. É, como padrão do Goku, né? Sai. Ah, mano. É sério que eu caí no agarrão, velho. Tô ganhando igual uma batata ultimamente, hein? Ao menos eu já vou jogar aquele maravilhoso Spark Zero hoje, ó. Já aquecido. Eu tô aqui com o controle de PS4, né, galera? Troquei de controle hoje. Vou ter que me readaptar ao controle de PS4. Controle maravilhoso, na verdade, né? Mas eu já tô muito acostumado com o meu GameCity T4 Pro. Aí é quase como tu trocar de mouse, entendeu? Num FPS online. Herou, herou. Valeu, meu nobre. Eu acho que esse Goku aqui tá original, né? Vamos transformando, então. Vamos transformando, vamos transformando. Aí vem ele. É, acho que tá bem original também esse Goku aqui. É, cara. Na verdade, esse aqui é o Goku do Z original. Ah, mano, olha o combo que eu tomo, velho. Receba. É, não tem muita diferença aqui não nesse Goku. Mesma coisa. Esse Goku 100 anos depois é uma piada. Não gostei. Achei exatamente igual o... O Goku original do jogo, o Goku base. Vamos lá. Oh, power! Não transformando mais uma vez, vai. Vamos ver se o Mech também eu combo com o Specialty em 3 aí. Olha, cara. Oxe, esse Goku tá com combo diferente, velho. Tá com combo errado esse Goku aqui, velho. É, mexer no combo do Goku se sai de em 3, mano. Pode não um negócio desse, cara. Pode não. Eu não aceito isso. Nossa, quase deu o tempo dele me acertar. Quase deu o tempo dele me acertar, velho. Olha bem que eu fui bem mais rápido. Aí é badara, esse aqui. E morreu. Oxe. Como não morreu com essa Ki Blast? Aí estão me roubando já, claro. Estão me roubando já. Então vamos trocar aqui. Meu Deus do céu, ele tá baseado no Goten, velho. O Goku Júnior é a porcaria do Goten. Não gostei disso. Não gostei disso. Ah, qual é, cara? Atravessou. Atravessou o modelo 3D. Aí sim, viu? Baseado no Hero de Garden, né? Hero de Garden. Ah, mano. É mó chato, velho. Colocar aqui se sai de 3 mesmo, né? Ao menos ele sente os golpes. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, é muito TP, mano. O Decauntersy também, né? Já ativou o After Imagine dele. Safado. Sucumba. Sucumba. Mano, esse Yakun tá muito chato, cara. Que isso? Olha isso aí, mano. Olha isso aí. Esse Yakun aí tá me trolando, cara. Sai fora. Vamos, meu nobre Hill de Garden. De trabalho, não. Vá simbora igual você foi simbora no filme. Foi mal o corte. Tive que atender a porta. Acontece, né? Faltam ainda dois. Ah, mano. Pô, pelo menos eu tava achando que eu ia ter uns movesets diferentes, especial diferentes. Luquinha, eu não gostei disso aqui, não, viu, Luquinha? Não gostei disso aqui. É literalmente só mudou a skin, Luquinha. É o mesmo boneco padrão do jogo? É o mesmo combo. Especial. Aí eu fiquei chateado com o Luquinha agora, galera. Sai. Saiu voando, velho. Aí, daí, CP, o Veltar. É o Mamas. E full power? Ah, falsa coragem. É, até que é útil, né? Preveniu que eu fosse jogado pra esse canteio ali. Pô, dura muito esse falsa coragem dele. Ah, mas tudo dá TP também, né? Tudo dá TP também nessa bagaça. Olha o golpe de rushzinho safado, ó. Ah, porra, aí só vai reto. Assim, a limitação de combo me deixa um pouco triste. Nossa, sério que eu não dei TP disso? Caramba, meu TP tá muito ruim, viu? Tô tomando uns combo rei paia desse. Ah, calma aí, cara. Tem que fazer meu Klee do Goku de novo. Vou deixar isso para essa Yajin 1, porque o combo tá melhor. Nossa. Vamos lá, Gugu. Vamos lá. Se for essa Yajin 1 aqui, o combo vai ficar ótimo. É, amigos. Eu acho que aqui azedou. Nossa. Azedou pra mim, viu? Azedou pra mim demais aqui. Muito bem. Vamos aplicar aqui o nosso combo infinitozinho padrão, né? Pegou costinha. Resetou. Aí, ó. Dificuldade nenhuma, cara. Resetou. Tranquilidade aqui, ó. Zero dificuldade, ó. Acabou a brincadeira aqui. Acabou a brincadeira, meu irmão. CPU não resiste ao combo infinito. Vai buscar? Tá vendo? É só tranquilidade, cara. Aqui é só... Só brincadeirinha de criança, mano. Não, aí me trollou, né? 17. Aí... CPU deu TP do meu Widsense, mano. CPU, você não faz isso, CPU. Você não é disso, CPU. Você não dá TP do Widsense, CPU. Põe-se em seu lugar, CPU. Se tiver aqui de 6 de novo, só por precaução, né? CPU hoje tá toda engraçadinha. Toda enxeridinha aí. Cheio das inteligências artificiais. Ah. Mano. Caramba, velho. Que saco. Ai, ai, otário, velho. Mano. Ah, pega esse calterzinho e vá pro inferno, velho. Chato pra caramba. Valeu, meus manos. Eu não sei se o link vai ter na descrição, porque... Se tiver, eu coloco. Se não, é isso aí. Vejo vocês na live daqui a pouco. Valeu, é nóis. E falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.